Olá! Na edição desta terça-feira do TVA Esportes, você vai conferir. Com a vaga na Série C do Brasileirão no próximo ano garantida, o Caxias vai agora em busca do título da Série D. A Sueva empata com o Moarama e tem agora duas rodadas para garantir a presença na segunda fase da Liga Nacional de Futsal. E mais, vamos conversar com Paulo César Santos, vice-presidente de futebol do Caxias. Bom dia! TVA Esportes no ar, muito bem. Hoje a gente começa o programa destacando o feito histórico do Caxias. No sábado, o time gaúcho venceu a portuguesa carioca por 1x0 e garantiu um lugar na Série C do ano que vem. O goleador Heron, aos 41 minutos do segundo tempo, fez de pênalti o gol decisivo no estádio Luso-Brasileiro. A festa começou após o apito final no Luso-Brasileiro. Continuou no voo de retorno à casa. GENAR, 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 GENAR. Passou pelas ruas de Caxias do Sul. E terminou na Casa GENAR, o estádio Centenário. O primeiro acesso do Caxias numa divisão de futebol nacional veio com a dramática vitória sobre a portuguesa carioca no sábado, num estádio Luso-Brasileiro completamente lotado. Foram quatro tentativas morrendo sempre na praia nas quartas de final. Mas a história agora foi diferente. Em 2024, o clube da Serra Gaúcha vai mesmo estar entre os 20 times participantes da Série C. E uma boa parte do sucesso GENAR no campeonato se deve à pontaria afiada do centroavante Heron. Artilheiro da competição com 14 gols. Foram dele os dois tentos cachenses no mata-mata com a portuguesa carioca. Ambos de pênalti. A gente sabe do trabalho que a gente passou, toda a dedicação que a gente habitou de avanços hoje. Deus me amou, graças a Deus, esse grupo também merece. Mas quando a gente chegou, esse grupo aqui a gente falou. A gente queria marcar o nome na história do clube. Conseguimos. Graças a Deus. O grupo está todo de parabéns. Toda a comissão, toda a diretoria. E agora a gente marcou a história. Mas o clube GENAR quer mais. Como o sonho da subida para a terceirona já é uma realidade, o time treinado por Gerson Guzmão agora vai em busca do título da Série D. O adversário da semifinal é o Ferroviário do Ceará. O jogo de ida é já nesta quinta-feira, feriado nacional, a partir das três horas da tarde no Centenário. No domingo, às cinco e meia da tarde, as equipes voltam a se encontrar, mas no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Pois é, a gente está no aguardo aí do Paulo César Santos, que é o vice-presidente de futebol do Caxias, para a gente bater um bate-papo, bater um papo aqui, né, sobre essa subida aí para a Série C e também sobre esse jogo aí contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. A gente está no aguardo dele aí. Bom, vamos dos gramados para as quadras? Pois é, quadras da Liga Nacional de Futsal. Tem, em partida remarcada aí no domingo, para ontem à noite, a Asoeva e o Moarama ficaram no empate. O confronto foi transferido em função da umidade na quadra do ginásio da Asoeva, em Venâncio Aires. Os gaúchos tiveram o mando de quadra no ginásio da ACBF, em Carlos Barbosa, contra o Moarama. O placar de um a um não foi bom para nenhum dos dois, que não subiram na classificação. Romarinho marcou para a Asoeva. Caio deixou tudo igual. Restando duas rodadas para o final da primeira fase, nenhum dos dois times tem situação garantida nos playoffs. Os outros dois times do Estado na Liga jogaram no final de semana. Em Carlos Barbosa, teve o confronto de dois campeões da LNF. Melhor para a ACBF, que venceu o Cascavel por 6 a 3, resultado que deixou os gaúchos com 36 pontos na quinta colocação. Fora de casa, Atlântico goleou o Blumenau por 7 a 3 e confirmou mais uma rodada na terceira posição. O adversário não tem mais chances de classificação para os playoffs. Chape, com três gols, foi um dos destaques do galo de Erechim. Vamos seguir falando de futsal agora pelas competições estaduais que estão nas últimas rodadas da fase de grupos. Dois jogos movimentam a Liga Gaúcha nesta quinta-feira a partir das 8 da noite. A Fuchs tenta ficar longe do rebaixamento, recebe o Atlântico, que está em terceiro. Já a Iesco Futsal encara o Guarani de Frederico Westphalen em carazinho. Ainda pelo gauchão, no final de semana, destacamos os times que lutam para ficar entre os oito classificados para a próxima fase. O Guarani de Espumoso encarou a já rebaixada AVF em Vacaria. Olheada de 12 a 1 para o Guarani. A líder uruguaianense aplicou 7 a 3 na Argem de Guaporé. São 11 vitórias na competição, sendo que 10 delas consecutivas. O Lagoa, em sétimo, fez 5 a 2 no Santa Rosa. Com a vitória, a equipe sobe para 20 pontos, ocupando a sexta posição. Já o Santa Rosa se mantém com 12 pontos. E jogando em casca, o Cerca ficou no empate por 1 a 1 com o passo fundo Futsal. Pela série ouro da Federação Gaúcha de Futsal, a primeira fase se encaminha para o final. Na antepenúltima rodada, cinco jogos. Destaque para a vice-líder Ser Santiago, que venceu mais uma. A vítima foi o União Independente. Vitória de 5 a 2. A equipe santiaguense alcançou os 25 pontos na série ouro. O time de São Cepé está em sétimo, com 17 pontos. Já a líder Inesco, Cerceza, também saiu vitoriosa na rodada. 5 a 1 sobre o Barcelona, Júlio de Castilhos. Quem tropeçou na luta pelas últimas vagas à próxima fase foi o Figueira, que perdeu por 3 a 2 para o Paulista de Pelotas. Já a UFSM aplicou 10 a 2 na última colocada à VGF. Pois então, como a gente prometeu, estamos recebendo aqui no TVA Esportes o Paulo César Santos, Vice-Presidente de Futebol do Caxias. Bom dia! Tudo com emoção, né? A gente tem aquela expectativa e o Caxias com emoção, expectativa também. Parabéns, parabéns. Obrigado pelo espaço na TVA, é importante estar aqui e a gente vive na emoção, né? Já estamos aí trabalhando muito para esse confronto agora que se tornou na quinta-feira, 15 horas, contamos com todos os nossos torcedores no centenário. Pô, contigo como presidente foram três vezes batendo na trave, né? Qual é a sensação desse trabalho? Três vezes batendo na trave, agora como vice-presidente, né? Agora, realmente, o acesso. Em 2020, a gente teve a missão de assumir como presidente e a gente acumulou a função como vice-presidente de futebol. A gente veio nesse trabalho até 2022, né? E agora, quando a gente passou com o presidente Mário, a gente permaneceu como vice-presidente de futebol. Acima de tudo, o dever cumprido? Talvez sim, mas a presentear o nosso torcedor com o acesso, com a estruturação do clube, com tudo o que a gente conseguiu produzir, né? Deu dois vice-campeonatos gaúchos num período tão curto, mas, principalmente, é dar aquela alegria que o torcedor tanto merecia, que todos nós dirigentes merecíamos. E a torcida do Caxias nos apoiou em muito e nós conseguimos ter o acesso para presentear todos os nossos torcedores. Sem dúvida. Missão cumprida. Sem dúvida. Bom, agora, claro, em busca do título da Série D. Não é descartado. Mas o fato, como é que se trabalha agora o próprio Caxias 2024 para a Série C? Eu sei que a gente está antecipando uma situação, mas agora já é possível pensar nesse trabalho, né? O que que se modifica? O que que o próprio Caxias vai modificar aí a partir desse momento? É, esse é um momento de definições, né? A gente tem ainda o confronto agora na quinta-feira e, posteriormente, no domingo. Mas a gente já vem analisando todas as possibilidades, já pensando numa Série C, que é um campeonato que hoje tem uma valorização maior, que tem um calendário que dá uma condição boa para as equipes poderem trabalhar dentro de um planejamento anual, né? Nós temos que lembrar que também nós temos, como vice-campeonato gaúcho, nós temos aí a situação da Copa do Brasil, que é já no começo. O campeonato gaúcho, que é sempre um campeonato extremamente importante e difícil. Então, essa reestruturação voltada agora para uma competição nacional de Série C, juntando tudo o que a gente já vem trabalhando, tem que ser bem planejado, porque nós sabemos quanto foi difícil ter o acesso. Nosso torcedor sabe quanto foi difícil ter o acesso. O primeiro passo é se manter na Série C e o segundo passo é já sonhar, né? Novamente, com mais um acesso para a Série B, que é o lugar que o Caxias merece estar, pela estrutura, por toda a camisa que tem, pelos 88 anos de história. É pensar para o futuro, mas com os pés no chão. Bacana. Bom, é um campeonato diferente da Série D, né? Eu acho que a Série D são 64 times, a Série C tem um turno e retorno. Tem uma estratégia diferente também, né? Se trabalha também de maneira, estrategicamente, os jogos, né? Com toda certeza. A Série D, ela é extremamente muito difícil. Os três mata-matas complicam bastante para todas as equipes, A estruturação, não desmerecendo todos os adversários que a gente enfrentou, mas a estrutura de clubes é muito, ainda deixa a desejar para a competição ser uma competição nacional. Mas passamos essa fase, atravessamos esse momento, roubamos essa fronteira. E agora uma Série C tem que ser bem planejada, porque tem equipes muito fortes, tradicionais, do futebol nacional, onde a gente precisa ter... Não são viagens tão longas quanto a Série D, né? Ou chega a ser do melhor? Chega a ser, porque a Série D, ela é estruturada mais regionalizada. E como a nossa região, ela é uma região que enfrenta depois equipes de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, são confrontos pesados, onde tem equipes com investimentos muito maiores do que a gente aqui no nosso estado. Mas passamos. Agora sim, a Série C, ela já passa para todo o Brasil, tem viagens muito longas. Vou dar exemplo do nosso treinador que foi lançado agora, eu lancei ele em 2020, que é o Lacerda, a gente vinha conversando aqui. É um treinador que se destacou, subiu o Amazonas para a Série C, está brigando para subir o Amazonas agora para a Série B, e são viagens extremamente longas. Mas aí há uma estruturação maior, há uma condição melhor que a própria CBF vem dando e melhorando no passar dos anos. Bacana. Bom, como é que vai ser esse jogo contra o Ferroviário? Claro, é um jogo difícil, mas qual é a característica do Ferroviário? O que é possível encontrar contra o Ferroviário? Claro, além de ser um adversário difícil, mas a característica até mesmo do Caxias no jogo contra o Ferroviário, como se trabalha um jogo nesse tipo? Primeiramente, vai ser um confronto de mata-mata, onde as duas equipes já estão classificadas. O peso é menor. É menor. Isso dá para o nosso elenco também um peso muito menor, para a gente jogar mais tranquilo dentro de casa, e tendo o apoio da nossa torcida no primeiro confronto. Mas também é uma equipe que não sofreu, o Ferroviário não perdeu nessa competição. É uma equipe muito bem estruturada, onde ela é muito forte dentro da sua própria casa. Mas o Caxias tem também uma confiança muito grande nos nossos objetivos. Um deles também é ser sagrado campeão dessa competição. Vai ser um belo jogo, um belo espetáculo, que a gente conta com todos os torcedores nos prestigiando lá no Centenário. Exato. Como é que está sendo justamente aí? Claro, a festa foi uma festa, a gente teve imagens aí da festa lá em Caxias, mas como é que está sendo justamente esse trabalho junto à comunidade, junto à própria Caxias? Como é que está se abraçando a comunidade? A comunidade realmente entrou em êxtase. A gente, infelizmente, a gente lavou a alma no domingo, literalmente, porque teve muita chuva na nossa chegada. Mas no sábado a gente viu as imagens, o nosso elenco ficou extremamente surpreso pela grandeza da nossa torcida. O Caxias tem uma torcida enorme, tem uma torcida muito grande, e nós sabemos aqui na nossa capital, Porto Alegre, e todo o nosso estado, há muitos torcedores aí da dupla Granal que torcem pelo Caxias. A gente recebeu muitas manifestações, mensagens e apoio em toda essa competição. Então, a gente quer aqui agradecer a todos que torceram pelo Caxias, independente do seu time do coração. Mas a gente sabe que é um clube que é abraçado por grande parte do nosso torcedor gaúcho, que gosta do futebol. E vamos contar com vocês novamente, para buscar esse título que é extremamente importante, para a gente poder colocar também uma estrela no peito. Sem dúvida. Olha, pode garantir que aqui é a TVE, o pessoal está torcendo muito pelo Caxias. Parabéns mais uma vez e a gente vai com certeza estar de olho, tá bom? Muito obrigado mesmo por esse espaço. A gente agradece a TVE e fizemos questão de estar aqui presencialmente, presencialmente, porque a gente sabe da importância de poder transmitir a nossa alegria para todo o Estado, o nosso agradecimento para todo o Estado e o nosso agradecimento para todos os torcedores de Grenassa. Muito obrigado mesmo. Obrigado. E vamos juntos na busca do tão sonhado título da Série D. Obrigado. Paulo César Santos, muito obrigado. Obrigado. Valeu. Muito bem. Vamos ficando por aqui. O TVE Esportes retorna amanhã, 15 para o meio-dia. Até lá. O TVE Esportes retorna amanhã.